e aí pessoal tudo bom tô saindo aqui do mtl tec acabei de gravar o curso com o professor joab o curso de diagnóstico de eletroeletrônica muito bom e agora quero bater um papo com vocês para gente falar um pouco da os outros 350 na rodovia eu tô aqui em simões filho 30 minutos de salvador não é muito longe não pertinho 30 20 minutinhos de salvador e eu vou dizer para vocês quantos quilômetros lá da minha casa não é longe não mas a br tá horrível galera você tá doido a escuta é na vinda se saiu muito bem mas dá dó da suspensão pessoal somente da da parte da caixa de direção que eu vou pedir uma dá para dar uma revisada é pra se tiver folga né mas de resto muito boa atendeu bem para caramba não me deixou na mão então foram 36 quilômetros perto gente 36 quilômetros lá da minha casa até aqui e vamos lá vamos voltar e agora vocês vão ver o terror que é a br324 e a volta tinha muito caminhão né aí desculpa a mtl tec aí ó a ida teve muito caminhão a volta tomar acho que a volta não vai ter não porque é sentido salvador e são cinco horas da tarde né três para cinco e vamos pegar um movimento chato e olha o flagra é minha Bahia é com a criança ali na moto e o que o que acontece a gente tem mais 놈 o também que vai chegar na piscina então eu vou pegar um movimento chato o que vai chegar lá a gente tá tá mas o que você vaiayá vamos lá e a gente tá a gente tá coisa mas a gente tá E eu quero mostrar aqui pra vocês O desempenho dela Na rodovia Eu fiquei satisfeito, tá? Agora o problema é a buraqueira, galera Vocês vão ver aqui, olha Olha o tanto de buraco que tem Olha isso aqui, galera Você tá doido Aí a coluna vai pro saco Mas em relação ao torque Pra ultrapassar os caminhões Mesmo sendo uma rodovia duplicada Eu curti Dá pra viajar tranquilo, viu, galera Mas eu vou mostrar aqui pra vocês A imagem Vai mostrar aqui pra vocês Essas imagens Vai comprovar pra vocês o potencial dessa moto aqui Pra quem não sabe Essa aqui é uma Zontz 350e Uma scooter da Zontz Excelente Estou satisfeito, sim Estou passando por alguns problemas de pós-venda Com a JTZ Mas isso De forma alguma Tira a qualidade dessa Maxi scooter Que é espetacular Gente Muito confortável E o torque E o torque que ela me oferece Exatamente pra Situações aqui na rodovia É excelente Esses 4kg de torque São espetaculares Mas eu nunca tive Uma scooter assim Que me desse tanta Segurança em ultrapassagem E vai E vai A bolha Ela fica numa altura bem legal Outra coisa que eu quero reforçar É que a bolha Ela tem em dois níveis Esse aqui é É o que eu uso Na cidade E aqui na rodovia Eu estou usando Nessa altura Tem dois níveis de altura E eu digo pra vocês Tá bem legal Essa altura aqui Não atrapalha minha visão Diminui também A turbulência Achei legal E aqui os caminhões Eles ficam Na esquerda mesmo Não sai não Isso é perigosão galera Na rodovia Você tá doido Perigo danado Quando eu vejo A situação assim Eu quero vazar Logo de perto Porque Vai que Rola um engavetamento Doido Isso é um perigo E esse horário É assim mesmo Aqui Aqui eu tô No sentido salvador Tá Saí de Simões Filho Estou No sentido salvador E esse horário Aqui é assim mesmo Esse banco aqui Merece uma capa De bancos da GV Isso aí eu também Já percebi Ele é um banco Que ele pra cidade Ele é confortável Mas pra viagem Ele fica Um pouco incômodo Tudo bem que isso Não é viagem Tá gente É um período Muito curto Mas eu percebo Que ele é um banco Que se eu fico Assim nessa posição Ele já não é tão Com a perna 90 graus Ele já não é tão confortável Quanto quando eu fico Com a perna mais esticada Isso aqui na viagem Tá gente Mas eu estou constatando Pra vocês Que Em viagens longas Esse banco Não é muito confortável Então Tomara que o Guga Da GV Bancos Produza Um banco Pra essa moto Uma pena que não tem Não tem zontes Lá em Recife A GV fica lá Em Olinda Recife Olinda é do lado De Recife Né gente E Eles acabam tendo Um pouco de dificuldade Pra poder acessar Essas motos Mas tomara que o Guga Ele consiga fazer Porque Merece total Uma capa de bancos Pra ficar mais confortável Esse banco aqui Garanto a vocês É Viagem longa Esse banco Não é confortável Pra Meio urbano Pra cidade Show de bola Sem problemas Esse rolê aqui Que eu tô fazendo É um rolê de 35km Gente É pertinho Não quer dizer nada Mas Pelo que eu já percebi Com esses meses Que eu tenho com essa moto Eu posso dizer pra vocês Que É um banco Que pra longas viagens Né Longas horas Montado Nessa scooter Não é legal E aí Será que vai? Bora Eu fico com medo De danificar O retrovisor Agora imagine Se eu tivesse Vindo de carro Cê tá doido Eu chegaria em casa 18h30 Por aí Que ainda tem mais Engarrafamento Lá em Salvador Cê tá doido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é um problema da scooter, mas pra quem tem problema na coluna sabe que scooter não é o ideal. Então eu tô muito com receio, deixa eu deixar a pessoa passar aqui, pra não atrasar o lado. E eu tô com receio de não aguentar ficar muito tempo rodando de scooter, né? Vamos torcer pra que eu fazendo exercícios específicos eu consiga reforçar a minha lombar. E que eu não tenha que deixar de rodar de scooter, porque tá dose, viu? Dói. E aí também eu não vou ferrar minha coluna, né? Mas também não quero me desfazer dessa moto aqui. Até quero mandar um beijo pra André, do Rei da Scooter, meu patrocinador. O André vai me mandar um bagageiro pra essa 350i. Então você que tem 350i, o Rei da Scooter vai vender o bagageiro específico pra ela. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma campanha aí pra ter algum benefício aí pra os inscritos do canal. E eu vou mostrar pra vocês a instalação e o uso. Eu vou usar o mesmo bagageiro, o mesmo baú que eu uso na Tiger, eu vou usar nela. Que é um monoki. E eu vou instalar esse baú, o monoki, nesse bagageiro da 350i. E quem vai me mandar esse bagageiro pra mostrar pra vocês e vai vender é o Rei da Scooter. Oficina especializada em scooters. Fica lá em São Bernardo do Campo, mas atende o Brasil inteiro. Tem muito proprietário de scooter que manda moto pra lá. Ou viaja, viaja passando por São Paulo, vai lá pra São Bernardo do Campo. E já leva logo no Rei da Scooter pra fazer a revisão completa. Tenho a certeza que vai ter uma revisão honesta, com preço justo e feita da melhor forma. E é o que eu recomendo pra você. Você tá viajando de scooter? Tem uma 350i, o André já tá fazendo, tá? Manutenções lá da galera, mesmo com moto em garantia. Já tem muita 350i fazendo revisão lá no Rei da Scooter. Então leva a sua scooter lá. Mesmo que esteja na garantia, se você quiser fazer alguma verificação. Leva lá pro André dar uma olhada. Pro time do André lá. Time do Rei da Scooter. Vale a pena. Além dos acessórios que eu vou mostrar pra vocês no decorrer desses meses. Vou mostrar os acessórios que eles vendem e vendem pro Brasil inteiro. Se vocês quiserem algum acessório específico, deixa aí nos comentários que eu vou mandar pro André. Vou pedir pra ele olhar também aqui. E o pessoal do Rei da Scooter vai tentar atendê-los com esse acessório. De qualquer scooter, beleza? Qualquer. Inclusive, o Rei da Scooter tem a pronta entrega peças que vocês nem imaginam. Sugiro que vocês assistam a live que eu faço com o Rei da Scooter direto da oficina. A cada 15 dias aqui no canal, sempre às 15 da tarde, às 15 horas, né? E eu sempre faço a pegadinha com o André pra ver se ele tem a peça. Aí quando eu pergunto pra ele, ele tem a peça. Então tem peça, gente. Vocês nem imaginam. Discos de embreagem da T-Max. Onde é que você vai imaginar isso? Discos de embreagem da T-Max que custam 7 mil reais. Rei da Scooter tem. Então, é impressionante o tanto de peça que tem lá. Peças à pronta entrega. Mais do que concessionária. Então vale a pena você entrar em contato. Se você tem uma moto e não tá achando a peça, entre em contato com o Rei da Scooter que é capaz de você achar lá. À pronta entrega. Envio pro Brasil inteiro. Eu assustei o caboclo ali. Eu assustei o caboclo ali. É, gente. Eu achava que eu ia ter um trânsito mais livre pra mostrar a vocês uma velocidade maior. Só que não. Mas fica aí. Eu vou fazer mais vídeos, tá? Eu sei que esse vídeo aqui tá muito devagarzinho, né? Eu tô aqui na BR-324, mas o garrafamento é chato, né? Eu sei que vocês querem ver a 350 mais livre. Uma velocidade maior. E é meio chato, né? Vídeo assim de engarrafamento. Eu imagino que vocês devem estar achando um porre. Mas eu vou postar de qualquer forma. Mas eu me comprometo a fazer mais vídeos na rodovia. Próximo que eu vou fazer... Linha verde. E vou fazer mais aqui também. No trajeto oposto. Porque eu sempre venho na MTL Tech. Eu tô sempre vindo pra cá. Sempre pegando... A BR. E também a linha verde. E vou... Mostrar sempre esse conteúdo aqui na... Na 324. Eu, por enquanto, não tenho interesse em viajar com essa moto. Mas vai que... Vai que que eu vou lá pra São Bernardo do Campo. Lá no Rei da Scooter. Fazer uma visita ao time do Rei da Scooter. Dizontes. Que tal? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham de eu ir lá pra São Bernardo do Campo. De Scooter. Rapaz. Eu não tenho interesse nenhum de viajar de Scooter. Mas vai que que vocês me convencem. Do contrário. Ah, mas não vou não, eu. Bora. Dava até pra ir. Agora uma coisa eu digo pra vocês. Dá pra viajar. Tá tranquilão. Dá pra viajar mesmo. O negócio é ter coluna. Quem viaja de Scooter tem que ter coluna. Tem que ter coluna, galera. Você tá doido. A coluna chega desgraçada. Toda destruída. Se for a minha, chega destruída. Deixa aí nos comentários se você viaja de Scooter. Como é que fica a sua coluna. Conta aí pra gente. E aí 中fim. E aí de ai que uns cintos acrílicas A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.